Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome 1, 2, 3 E aí, e aí, e aí Os asco na casa, satisfação, Levi's Que aí Mata ela, mata ela Mata ela, mata ela Mata ela Veja que agora cê ganha contrapassa Cê tá ligado que essa só rima farsa Eles gritam, mata ela Sem sequela, carta de ressurreição Pra ressuscitar sua carcaça Pra tentar matar de novo que tá morto Tá ligado que hoje vai boiar seu corpo Foda-se você, eu caguei pra Levinsky A QMC, ali, o clube das Wings Aê, aê Então vem, tá ligado tudo É que o Guinhaque manda vem Joga mal o meme, vem na vibe, vem na vibe Sima de favelado, não playboy nas lives Aê, é desse jeito que eu sou agressivo Eu vou te matar porque é a que eu sou mais preciso Aê, você desafina Desculpe te informar, não vai ganhar só porque é mina Mata aê, mata aê, mata aê, mata aê, mata aê, mata aê Satisfação, família Licença pra chegar Aê, satisfação Vamos lá, que outro safado Assim ó, assim ó Tá pagando de malandrão Mas sabe que é escroto Achar que é um 5x7 porque ele sempre rouba a freestyle do outro Mas tudo bem, deixa eu te falar Pra mulher e eu com mano Deixa eu só falar que agora eu vou improvisar Sabe por que eu proceder Pra você ver, eu morro, eu tô fazendo muito mais do que você Mas tudo bem, deixa eu falar Você sabe que agora você não vai adivinhar Sabe por que Edithinho, esse é o caminho Ele vive falando de hype, às vezes cita o Leozinho Mas tudo bem, deixa eu te falar Sabe por que você sabe que agora é ser semelho Você fala de mim, mano, pode pá Sempre manda palmo no cu do hype Mas no final ele que queria ter o hype dele Vamos lá, vamos lá Para não para as rimas do Alguinho Levisky Levisky Você começa em filha Geral, Geral Lou, 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 lou E, 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 e Bagulho é louco, mano Eu mando aqui o proceder Você fala que eu ganhei porque é mina É mais clichê do que Eu citar o Kraut na batalha contra você Mas tudo bem, deixa eu te dizer Bagulho é louco, mano Você sabe, eu ganho pra bater Sabe por que eu te explico Esse daqui é seu fim Aí você sabe que agora você morre pra mim Sabe por que? Deixa eu te dizer Na próxima batalha, né Kraut Eles vão gritar pra você Levisky Você não me entendeu É filho aqui que é o fruto Moleque, você sabe que agora Eu mando até agito Sabe por que? Te explico essa levada Você sempre vem com a mesma rima Que você manda lá na minha quebrada Vai se fuder Se ligar que agora é sua vez Igual na quebrada Hoje na aldeia você vai virar de novo Freguei Mataela! 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 Ae, 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 ae Aê, presta atenção, tem maldade Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Ganhou o primeiro round, sem responder nada Isso prova o quanto, mina, você é uma piada Tá ligado que eu sou eficaz Pra ganhar uma batalha, só o órgão genital tá significando mais Aê, já era, segundo compromisso Não gritaram pra rima, gritaram só pra isso E o fritalha que nós auxilia Você nem é MC, sou uma poser da Lia Desculpa te informar, você é MC prover Sai da minha frente, agora é game over Falou de freguesia, verso não tem sinal Freguesia é rodovia, você perdeu a batalha pro marginal Aê, já era, só fui empresário Freguesia é do ó, e eu não perco do otário Terceiro! 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 Cês quer ver a desgraça, né? Não é, rapaziada Cês quer ver o meu bagulho, nega porra Quem começa essa bodega? Onde? O bolso? Vamo? Ó, vim, pô Pega pra mim o coiso? O que que é isso? Cê fez assim? Ixi, mano! Vai, quem começa essa bodega? Quem começa? Quem começa? Cuidado! É o terceiro! O terceiro! Certa dois! Certa dois! Geracomo pra cima! Que o bagulho vai ficar silencieu! Uou! 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 Aê! 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 Desculpa, Levins, que você não vai ganhar isso aqui Tá ligado, camarada? Cê não é MC Como fala que eu sou seu freguês aqui no Pico? Se eu te bati na sua casa de dois a zero, na Eurico Isso é mentira, tudo bem Você fala de órgão genital, aproveita que hoje você fica sem Pois é, deixa eu te rolar Ele excrimina, só que hoje o cachorrinho vai castrar Eu fico sem, eu vou te rasgar É desse jeito, mano, agora eu vou acabar Tá ligado que o botico você vai trancar Fico sem porque seu dente de lâmina vai arrancar Peraí, cê sabe que agora eu vou dizendo não é a função Cê falou que eu sou a cover da Lia Prefiro não responder a pederastia que eu não baixo pro baixo calão Não baixa pro baixo calão, aqui no papel Cê provou ao contrário na batalha com o Eiffel Ae, se você não me enxerga, cê bem vingiu Você como MC, sua bosta, cê perseguiu Nossa, mano, tá vendo aí, ó Enchei de novo no microfone MC é foda, se tu anifica que eu não tenho o próprio nome Mas tu não me enxerga, tipo, ela quer arrancar com a boca, mano Cê na sua mina ali, cê não consegue respeitar Cala a boca, cê vai apanhar Nessa pegada agora você não vai sonhar Não se garante que o próprio nome, o verso tá em desfalque Diz pra mim, tô desgraçada, quem que foi que estou com o Krauk? Nossa, mas aí cê tá no medo, cê viu? Só que você não entende, mano, o que é sem pederastia Cê fala essas porra pra mim Depois da batalha contra o Krauk e contra o Guinho Você quer defender a maresia? E é esse o viado Vocês perceberam que o bagulho não faz pessoal? Foi lá Nossa, mas mesmo assim, vamos nessa batalha Quem não acompanha o Matrana Aldeia, existe uma novela muito grande, vocês não estão nem ligados Mas é isso aí Vamos lá Barulho para as rimas do Guinho Levisky Guinho Levisky Mãos para o Guinho Valeu, quebrado Mãos para o Levisky Caralho, menina, cê escrita pra boa Eu vou contar, vou até contar Galera, 186 para Levisky Vamos colaborar na votação com um grito com força que fica fácil pra gente discernir quem derrota Aí a gente não perde tempo Mãos para o Guinho, por favor Aê, 200 em todos 80 e pouco, 143, certo família? Levisky, 2 a 1 Aê, 200 em todos